Eu estive pensando a manhã inteira e não tive ideia nenhuma. Entre as agressões do cara de sapo e a roupa que lavo na minha casa, a verdade é que eu não pensei em nada. Gente, tem que ter uma forma. É. E se fizermos com que derrubei a parede? Não, não, não. Não quero pensar no que Nathanael faria. Já sei. Pode ficar lá. E no depósito vamos pôr um grande cartaz dizendo MNCVC. Tem isso? Missão Nacional do Carro Velho do Cristiano. Meu avô está muito mal. Eu nunca tinha visto ele assim. Temos que tirar o carro dele de lá. Só um bando de idiotas. Olha, Santiago, é melhor você calar essa boca. Que animais? Só vocês são capazes de montar um carro dentro de um quarto. Ah, Santiago, me dá a sua mão. Não brigue contra nós. Você é um grande espertalhão. Mas nós sempre ganhamos. Vai, vai, vai. Naredo, Santos, Galvão, Nunes, Santa Cruz, eu os espero. Já sabem aonde. Tchau, tchau, tchau.